Fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou o doutor Guilherme Lima e estou aqui hoje para passar um recadinho para vocês. Bom, vamos falar sobre o módulo 1 do ano que vem, que vai se iniciar ao dia 22 de janeiro de 2024. Então, para aqueles alunos aí que estão concluindo o último módulo desse segundo semestre, vai se iniciar ao ano que vem, no dia 22 do 1. Então, outro recadinho para vocês é passar aqui que as atividades complementares obrigatórias é muito importante para que você possa estar finalizando o seu curso, estando tudo ok para colação de grau. Então, lembrando, importante o anexo dos certificados para as horas complementares, para que você, então, possa estar apto a colação de grau. Também, qualquer outra dúvida, você pode estar entrando no nosso número dado suporte na TESI e pedindo, né, se você tiver alguma outra dúvida, né, de como anexar ou como acessar, eles estarão lá sim para tirar essa dúvida e mostrar o caminho para vocês. Então, aqui o meu grande abraço e até mais!